A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira fotografia, uma foto sem câmara. É difícil recordar uma amizade tão grande, em poucas palavras, em pouco tempo, mas talvez a síntese melhor que eu possa fazer é que o Augusto foi a pessoa que mais amém na vida fora da minha família e penso que cá em casa, sobretudo a minha mulher, subscreve inteiramente isso. O homem credoso, não é? Que realmente tem sido uma pessoa extraordinária, que se fez a si próprio, mas com uma categoria extraordinária. Este era o estúdio do Augusto Cabrita em Lisboa. Foi aqui que o Augusto passou muitas, muitas, muitas tardes e, olha, tenho aqui a última fotografia que fiz o Augusto num dos munhos de maré do Barreiro, que ele amava intensamente. Aliás, foi o Augusto que me proporcionou um conhecimento profundo, aquela zona ribeirinha, lindíssima, que é a zona toda do Barreiro, que ele amava como filho. Olha, Luís, falar do Augusto é falar da parte mais importante da minha vida, quer da minha vida profissional, quer da minha vida particular até. O Augusto foi a pessoa mais importante no meu relacionamento com o mundo, isto é, foi a pessoa através de quem eu entendi o mundo melhor. Lembro-me perfeitamente do Augusto me encontrar um fotógrafo ingênuo das mil coisas da vida e ter sido o Augusto, digamos, que o meu curso, o meu curso de liceu, o meu curso de universidade. Eu tratei-o sempre por mestre e, realmente, penso que, no meu caso, o Augusto foi mestre na total exceção da palavra. Havia um senhor agarrado a uma pai arboleque, a fazer-me lembrar a maneira como pareça de se agarrava a guitarra. Um entusiasmo, uma atenção, uma atenção fantástica sobre o assunto. Cheguei ao pé dele e perguntei se era Augusto Cabrito. Ele disse-me que sim e, pronto, foi um momento mágico de uma amizade que durou até o último minuto da vida dele. Do ponto de vista da fotografia em Portugal, eu poderia dizer que a fotografia em Portugal estaria na mesma situação que eu. Se o Augusto não existisse, também a fotografia portuguesa atual também era outra. E também, se calhar, ou de certeza, pior. O Augusto foi o primeiro fotógrafo português, o primeiro grande fotógrafo português, é eleger a luz natural como a única luz fundamental para uma vida inteira de fotógrafo. O Augusto dizia que o sol é o melhor projetor. Ele foi sempre um fotógrafo que não concorreu a concursos, não era concurseiro nem campeão de taças e medalhas como muitos outros do seu tempo. Era um autor que tinha uma visão muito literária até da sua obra. As suas fotografias estão cheias de referências literárias e não é por acaso que ele tinha uma relação muito boa com muitos escritores, estou-me a lembrar, do Carlos Oliveira ou da Matilde Rosa Araújo, com quem ele também participou em fotografias em livros seus. Diriai, meu querido amigo, que o Larmino foi feito com a minha máquina, eu, o Fernando Lopes, num carro, que eram dois cavalos, com as minhas objetivas, eu tinha comprado uma nova Oflex, que ia até 600 milímetros, eu acordei as objetivas longas focais, tinha comprado aquilo por motivos puramente estéticos. Ele tem uma visão de Lisboa e das pessoas de Lisboa absolutamente extraordinária, porque ele tem uma forte componente estética, não é? Eu conheci o Augusto Cabrita muito nos finais dos anos 50, quando ele era operador da televisão, ele vinha da fotografia, tinha passado para a televisão, que estava a nascer em Portugal. Fizemos uma amizade muito rápida, tínhamos alguns interesses comuns, eu pelo cinema e ele ainda muito ligado à fotografia, que eu já conhecia, ele já era um fotógrafo muito respeitado nessa altura, e um dia eu disse-lhe que estava a pensar fazer o meu primeiro filme de fundo, que era um filme de caráter quase documental, um documento antropológico, sobre um boxeiro, e convidei-o para ele fazer a fotografia desse filme, porque eu tinha uma grande admiração, pela maneira como ele, na RTP, tinha introduzido, digamos, uma nova estética fotográfica, jogando muito com os valores da luz natural, jogando muito com os valores das objetivas, com as capacidades das objetivas, com aquilo que as películas na época conseguiam fazer. Já estávamos, portanto, no período de preto e branco. 90% do larmino deve-se à espantosa fotografia do Augusto Cabrito. Era uma técnica difícil, porque realmente não era feita com zoom, estou-me a lembrar, e deve-se lembrar daquela cena, na Rua Barros de Queiroz, que eu aguento focado o larmino, com uma longa focal de 400 milímetros, que é uma barbaridade, e eu aguento-a desde o cotovelo do Rua Barros de Queiroz, ao teatro nacional, com a fluidez do punho da Nova Oflex, até desfocar tudo e ficar o plano das grades, a 10 metros, com o que acaba a fita. Tem a dimensão exata da tragédia humana. E isso está nele, está nele. Vê como ele fotografa, não é só o larmino, é as pessoas que povoam o larmino. O Augusto Cabrito tinha essa grande qualidade, que era poder cruzar as várias disciplinas, a música, o cinema, a televisão, a literatura. Por isso, talvez a sua obra seja tão culta, tão completa e tão profunda. Ele é um falso intuitivo. Tudo o que ele fez foi sempre com um grande conhecimento técnico e com uma grande sensibilidade estética e, sobretudo, baseado, e isso é que é importante, numa grande cultura pessoal e num grande talento que tanto se podia expressar na fotografia como na música, como nas artes plásticas. Ele foi não só fotógrafo ou autor, foi também fotojornalista, onde as suas fotografias publicadas no século do estrado tinham, na verdade, uma estética completamente diferente, uma forma de olhar a realidade completamente diferente do resto dos fotógrafos da época. Não me lembro de uma única vez de ter visto pegar no fotómetro. Ou por outra, sim, de vez em quando pegava no fotómetro, mas era sempre depois de ter filmado. Ou seja, filmava, ele sabia de tal maneira qual era a luz que tinha e qual era o diafragma que devia fazer que, para não perder aquele instante, era quase um sacrilégio ter de pegar no fotómetro e ter de passar por essa fase previamente. Então, às vezes, no fim, depois de determinar um plano, ele pegava no fotómetro e ia confirmar se não estava certo. E batia sempre certo com o convívio pedido para repetir um plano. E o cabrita que tocava piano e falava francês, o cabrita que tocou várias vezes em casa da Amália. Eu vou contar uma coisa engraçada acerca da Amália, de uma fotografia que eu considero realmente a minha melhor fotografia ou das melhores fotografias que eu fiz na minha vida. A Amália Rodrigues, a nossa Amália, era a intérprete principal do filme. Do filme. E representava realmente o papel do Nilo, que era um conto de Meldovil, passado em 1800, nos poesias de 1830, dos grandes voleiros. E a Amália interpretava uma mulher abandonada numa ilha, deserta, não mostra fotografia ainda. De modo que ela andava adranjosa, andava realmente com o tempo todo em cima, não tinha maquiagem, de modo que ela apresenta-se no barreiro e quando a vejo entrar para a minha casa, eu disse isto. Mas isto não é o Nila. Isto... Tão sofisticated lady, não pode ser a unilha andrejosa. E saiu esta fotografia. Aquele perfil que ele faz, que ele fotografou da Amália, é o único e exemplar. porque a Amália era um bocado programata, não é? E ele disfarça aquilo com a... É um tipo que derroça o gênio. Parece que o tempo parou. Esta luz de espelho que existe no barreiro e que tanto inspirou o mestre Augusto Cabrita, dá às imagens, na verdade, um tom melancólico, poético e era isso que Augusto Cabrita procurava quando aqui vinha a fotografar. Muitas das suas fotografias têm essa melancolia, mas, ao mesmo tempo, um sentido estético muito grande e uma grande modernidade. Não só a paisagem ribeirinha, também o ambiente industrial, os operários da fábrica Cufo, ou este movimento enorme que tinha a estação de caminhos de ferro do barreiro que ele também tanto gostava de fotografar. Esta era a linha de comboio que saía do barreiro e que tanto inspirou Augusto Cabrita. Há uma curta-metragem de Augusto Cabrita feita para a RTP, precisamente ali à frente, numa passagem de nível, onde havia todo este movimento incrível da cidade do barreiro, um ambiente industrial e com muita gente à volta. Cabrita inspirou-se muito nestes ambientes que hoje já esqueceram, infelizmente, o mestre, o nome de Augusto Cabrita não tem sido, infelizmente, muito recordado na vida cultural portuguesa e ele merecia um outro destaque. Cabrita está esquecido, não é, não há um grande, nem a televisão, que ele só não sabe nada, nem a televisão, nem o barreiro. Augusto era, simplesmente, ele era uma humanidade inteira. E aí o o o o o Amém. Amém.